E agora eu sei Tá pra mim saber quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem, mas eu coloco no dedo Minha família tá no peito, que me querem bem Tá pra mim saber quem tá pelo dinheiro Falsidade Chegou lá no Rio, ele foi pra transmitir, repassar Tudo que ele brincava aqui nessa quadra e aprendia Mas infelizmente, hoje nós vivemos um mundo que as pessoas esqueceram de amar Não amar como um casal, amar pessoas como gente Como um ser humano E às vezes por ganância, por inveja As pessoas se desfazem das outras Aquele garoto, ele viveu de uma forma tão intensa Vários anos de vida, compactados assim, em algumas décadas Vocês não conseguem perceber isso Ele nunca deixou de brincar Ele nunca deixou de treinar Nunca deixou ele fazer o que ele queria Enquanto os de nós aqui Perdem dias, semanas, anos Fazendo o que a gente não quer Meu irmão foi Saciado brutalmente, mas Ele foi atrás de um sonho dele, sabe? Ele fez o sonho e falava pra mim É que não dá pra mim não Porque é pequeno, esse Natal pra mim é pequeno O Brasil pra mim é pequeno Eu não quero sair do mundo Não, não, não É Não falava, não falava pra falar Não sei o que falava É muito grande sair com vocês O que tu viu aqui Essa homenagem linda pro meu irmão Todo Agradecer a vocês Agradecer a vocês Tudo que sobe e desce Tudo que entra e sai Hoje você me vê Amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce e morre Tudo que vem e se vai Hoje morreu o sonho Que ele descanse em paz Não temos controle Tempo é livreiro Estrada da vida São voos passageiros Mas que Deus guarde Cada estrela Mais um céu As lembranças ficam Não tem como voltar Aquele momento Aquele lugar Aquele sorriso Jamais esperar de novo Onde estiver Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo que passou Estou do meu lado Estar pra sempre Marcado Onde estiver Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Não vai ter fim Tudo que vem Tem que ir É a lei da vida Não é feita Não é feita por mim Não é feita por mim Estará pra sempre Estará pra sempre Marcado Onde estiver Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo que vem Tem que ir É a lei da vida Não é feita por mim Não é feita por mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh